Devagar 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 É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo abraçar Mas de repente teu cartão no asfalto se vira o olho no alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Sempre me deram a fana e ser muito devagar E desse jeito vou te dando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar Tchau, tchau.